Olá! Na próxima terça-feira, completam-se 45 anos do lançamento da primeira experiência cinematográfica dos Beatles, A Hard Day's Night. O filme foi traduzido no Brasil como Os Reis do Yei Yei Yei. Ao contrário dos filmes sobre rock dos anos 50, onde a ação se passava sempre em ambientes fechados, A Hard Day's Night mostra o rock invadindo as ruas de Londres através da correria desenfreada dos quatro Beatles e suas histéricas fãs. A produtora americana United Artists não conhecia os Beatles, nem acreditava no potencial da banda. Por isso, só autorizou um baixo assamento para a filial londrina fazer a Hard Day's Night. Em compensação, o diretor Richard Lesch teve total liberdade para colocar sua câmera onde bem entendesse. I should've known better with a girl like you That I would love everything that you do And I do Hey, hey, hey And I do Oh, 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 oh I never realized what a kiss could be This could only happen to me Can't you see Can't you see O título original, uma subversão da língua inglesa, inspirada numa frase dita pelo baterista Ringo Starr, conotava a subversão dos costumes que a música e o comportamento dos Beatles inauguravam naquele momento. Tell me, uh, how did you find America? Fair left agreement. Has success changed your life? Yes. I'd like to keep Britain tidy. Are you a mod or a rocker? Um, no, I'm a mocker. Oh, have you any hobbies? No, actually, we're just good friends. Do you think these haircuts have come to stay? Well, this one has, you know. It's stuck on good and proper now. Frankly, nice. What would you call that, uh, hairstyle that you're wearing? Arthur. No, actually, we're just good friends. You're the brown all day. What do you call that collar? Oh, a collar. Oh, do you often see your father? No, actually, we're just good friends. How do you like your girlfriends to dress? Na década de 50, o cinema ajudou a popularizar o nascente rock'n'roll. Nos anos 60, foi a televisão que multiplicou os adeptos da nova onda musical. Uma história sem pedra em cabeça. Uma câmera livre de qualquer amargo. Uma edição inovadora e música, muita música, esse pode ser um resumo de A Hard Day's Night. No final de A Hard Day's Night, John, George, Henry e Paul levantam um voo no helicóptero. A cena simboliza a rápida ascensão dos Beatles, mostrando que, naquele momento, nem o céu era limite para a onda da Beatlemania. Mas, naquele longínquo ano de 1964, nem tudo era música e alegria. No Extremo Oriente, por exemplo, outros helicópteros levantavam voo, levando outro tipo de passageiros. Eram os garotos que amavam os Beatles e os Rolling Stones, sendo conduzidos para serem imolados nas selvas do Vietnã. O Cine Club fica por aqui. Até a próxima sexta.